Bora falar de câmera de ação? Sim, hoje eu estou aqui com a Osmo Action 3 enviada pela DJI e tem bastante coisa para falar sobre ela no vídeo de hoje. Eu estou usando ela pelos últimos 30 dias, talvez um pouco menos, mas eu tenho usado ela para poder fazer um monte de coisa e eu vou passar aqui com vocês hoje as principais características sobre essa câmera de ação. Eu tenho usado ela primariamente para poder fazer as minhas lives de notícias aqui no YouTube. Se você acompanha aqui o canal sabe que eu estou fazendo lives de segunda a sexta, também conhecido como Tech News, onde eu leio um pouco, onde eu comento um pouco sobre as notícias do dia, sobre as notícias relacionadas à tecnologia. Então eu estou usando ela como a minha câmera principal, porque ela pode ser usada como webcam também. Inclusive sabia que você pode usar a sua Action Cam como webcam, algumas marcas já tem essas possibilidades, então fica a dica aí para vocês. Bom, essa é uma câmera super leve, feita para você levar para o esporte, mas você pode usar ela de diversas formas diferentes. É claro que ela filma, ela tira foto, mas o grande ponto aqui é usar ela ao extremo. A Osmo Action 3 tem uma variedade imensa de modos e formatos para você gravar, então você consegue gravar 4K, 120 quadros por segundo, você consegue gravar 1080 com a taxa maior de quadros, mas também consegue tirar fotos, consegue fazer timelapse, tudo isso nativo nos modos da câmera, o que é muito bom, porque você não precisa ficar configurando ou fazendo instalação de aplicativo, nem nada disso, para poder conseguir usar a sua Action 3 no máximo. Eu vou colocar alguns exemplos enquanto eu estou falando aqui, eu vou mostrar um pouco mais dela em ação, mas eu queria passar pelos pontos principais. O maior ponto positivo para mim está na sua construção. Como vocês bem sabem, câmeras de ação são leves, são compactas, são feitas para serem colocadas em capacete, em lugares apertados e tudo mais. Só que ela tem um trunfo muito legal, que é o fato de ter uma presilha magnética na parte de baixo. Com a queijezinha que vem no kit dela, você ainda consegue montar ela no formato vertical, que é ótimo para você fazer filmagens, por exemplo, para colocar no Instagram, ou no, sei lá, no Reels, no Shorts e tudo mais, já no formato sem precisar fazer crop nem nada. Ela já identifica que ela está tombada, por assim dizer, e já inclusive adapta toda a interface aqui da câmera para você conseguir fazer todas as gravações. Isso é muito legal, é um trunfo muito bacana. Eu vou falar um pouco mais no comparativo que eu vou fazer com a Hero 11, que, enfim, também tem esse modo, você também consegue ter uma presilha direta no corpo, mas o fato de ser magnético, para mim, é mais interessante. Eu achei mais cômodo e até mais otimizado para poder virar de um modo vertical para um modo horizontal e vice-versa. Eu achei isso muito legal. Outro ponto super positivo é o fato de ter uma tela na frente e a tela atrás. Então, na hora que eu estou gravando um vídeo, eu consigo me ver aqui na telinha pequenininha, aqui na frente, eu consigo ter um retorno aqui da imagem e, inclusive, fazer mudança de modos de gravação. Então, se eu estou gravando em 4K e quero tirar uma foto, eu posso fazer toda a operação aqui pela telinha da frente. Claro, eu posso usar a tela principal, a tela de trás também, para poder fazer isso, mas ter duas telas é um negócio muito legal e isso facilita muito no dia a dia. Eu, por exemplo, uso um tripézinho que tem uma garra de imã também, que eu posso prender em um acessório que vai aqui no colar, para poder fazer tipo um FPV, um First View, First Person View da filmagem que eu quero fazer. Então, o fato de eu ter essa telinha na frente facilita muito fazer toda a configuração aqui, é só pregar ela e ter a visão que eu quero fazer a filmagem do jeito que eu quero. Isso é muito legal, é uma facilidade muito grande. Sobre tempo de bateria, você consegue gravar até 160 minutos com uma única carga. É claro que isso vai depender, inclusive, da temperatura onde você está gravando, porque se ele está muito frio ou muito quente, ela vai perder performance em tempo de gravação. Mas 160 minutos é coisa para caramba para você fazer com uma única carga. Por exemplo, na GoPro Hero 11 eu tenho um kit com mais duas baterias extras para não ficar dependente de bateria ou de carregar a bateria para poder usar e tudo mais. Com a Action 3 eu tive mais facilidade, eu tive um pouco mais de segurança para poder gravar e fazer foto com ela ao ar livre. Isso é sensacional. Agora, o lance mais legal da Action 3 para mim, de fato, é o Horizon Steady e o Rocksteady 3.0. São tecnologias de estabilização de imagem, onde, por exemplo, eu vou colocar um exemplo aí para vocês depois, mas você pode girar a câmera e ela trava a localização. Então, sei lá, você está gravando e está chacoalhando a câmera e tudo mais. O software dela, o algoritmo de estabilização de imagem, vai entender que ela está mexendo, vai entender que ela está balançando e vai estabilizar. Isso é muito legal, eu fiquei realmente muito surpreso com como ela consegue fazer isso tão bem e, de fato, é uma das coisas mais legais. Porque, assim, em resumo, filmar vídeos em 4K a 120 quadros por segundo, essa câmera faz muito bem. É inegável que ela vai conseguir uma qualidade, um resultado muito bom, ainda mais se você estiver em um ambiente externo, em um ambiente com boa iluminação. Agora, o lance de estabilização de imagem, para mim, é um negócio muito louco. Porque, assim, você já espera que uma câmera desse nível grave bem. Então, você... vai... é meio até difícil de falar isso, mas não é que surpreende, sabe? É o que a gente já espera nesse nível de câmera, nesse nível de equipamento. Agora, o Horizon Steady e o Rock Steady, para você estabilizar a imagem também, isso é fantástico. Isso, tipo, explode a cabeça, sabe? Porque você já espera que ela vai ter uma qualidade de imagem boa, tanto de foto quanto de vídeo, o que quer que seja. Mas o ponto alto na minha usabilidade com a Action 3 foi, de fato, a estabilização de imagem. Eu fiquei realmente muito surpreso com isso e é um dos pontos que eu, talvez, mais tenha gostado da Action 3. Bom, antes de finalizar o vídeo, eu vou colocar algumas imagens aí, eu vou conversar com vocês usando a Action 3. E lembrando, não estou usando nenhum acessório extra, estou usando só ela, com o microfone dela, com tudo que ela pode oferecer. Então, corta agora para poder colocar essas imagens. Bom, então vamos de exemplo. Eu estou aqui usando a Osmo 3 na mão mesmo, sem nenhum acessório, nem nada. E vou gravar aqui um pouquinho o meu longão do final de semana. Então, eu vou começar a correr aqui agora e vocês deem uma olhada aí em como é a qualidade da Osmo 3, da Action 3. Bom, uma coisa muito legal dessa câmera é que, assim como a sua principal concorrente, a GoPro Hero 11, ela tem duas telas. Então, você tem a tela da frente, para você se ver enquanto está gravando. E, claro, a tela de trás também, com a tela maior. Isso é bem legal para esse tipo de filmagem, mas eu preciso ver se o enquadramento está legal. A Action 3 conta com Rocksteady, que é o efeito de estabilização de imagem. Na verdade, não é um efeito, né? Tudo feito por software, para poder compensar o movimento da mão, o movimento da câmera e estabilizar a imagem. Tem três modos. O modo Rocksteady Plus e o bloqueio de horizonte, onde você pode girar a câmera e ela sempre mantém o horizonte alinhado. Isso é muito legal, especialmente para imagens, por exemplo, de ação, onde você vai dar cambalhota, pirueta e tudo mais. Então, é bem legal ter esses modos na Action 3. Agora, deixa eu finalizar o meu longão aqui, porque ainda faltam oito quilômetros. Hoje é coisa pra caramba. Bom, pessoal, então esse aqui é o meu review da Action 3. É a câmera de ação mais legal que eu usei nos últimos tempos. E, inclusive, vou fazer um vídeo comparativo entre o GoPro Hero 11 e o Osmo Action 3. Eu vou colocar pra vocês todos os detalhes, tudo que dá pra fazer com um e com o outro, o que não dá pra fazer com um e com o outro. Enfim, tem muita coisa bacana pra conversar quando a gente compara essas duas. Bom, esse é o meu review da Action 3. É a camerazinha de ação que eu escolhi agora pra poder usar. E, pra fechar, se você quiser comprar a sua Action 3 também, eu tô deixando o link aqui na descrição. E é o link da loja oficial da DJI no Brasil, tá? Eles me mandaram essa câmera pra poder fazer o vídeo aqui pra vocês. E todo mundo que comprar usando o link que eu tô deixando aqui, e, de novo, só usando o link que eu tô deixando aqui na descrição, vai ter um desconto muito bom. Pontos positivos de você comprar essa câmera no Brasil. Assistência técnica, garantia de um ano. Se tiver, sei lá, qualquer problema, você já pode acionar eles diretamente. Isso é sensacional. É um suporte muito legal. Tudo bem, você pode até comprar mais barato no AliExpress, em outra loja, em revendedor e tudo mais. Mas você não vai ter garantia. Você precisa comprar na loja da DJI pra ter acesso à garantia. E eu dou muito valor a isso. A Hero 11, eu tive um probleminha com a tela. E, pra conseguir trocar, nossa, foi um perrengue gigantesco. Com a Action 3, se tivesse dado o mesmo problema, se, por acaso, acontecesse algum problema, não ia precisar passar por esse perrengue todo, porque tem nota fiscal no Brasil, tem garantia. Então, tem vários benefícios. E, usando o link aqui que eu tô deixando pra vocês, você ainda tem desconto. Então, só coisas boas comprando pelo link que eu tô deixando pra vocês. Bom, esse aqui é o meu review da Action 3. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente continua o bate-papo por lá. É como eu sempre falo, esse aqui é o meu ponto de partida pra conversa sobre equipamentos, né? Sobre eletrônicos. E esse aqui é o meu vídeo review da Osmo Action 3. Se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente continua o papo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem like. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E eu vejo vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau.